. 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 Vira para a casa, não dá senão. Eu vou te lançar. Olha que rocha bonita. Cadê ele? Olha o tamanho. Olha o tamanho. Está maravilhoso. Vamos subir lá em cima. O tiozinho está na frente. Está vendo nós aqui? Olha lá. 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 Pagou tudo Não estou vendo mais drones Pagou tudo Não estou vendo mais drones Cadê ele? Vai para ele voltar Tem que voltar aqui Eu vou ver Tem que ver onde ele está Não sei onde ele está Ele está aqui em cima na sua reta Onde? Foi para lá Vi, vi, vi A câmera aqui Não está dando sinal Ele só está no controle Volta ele Está voltando Não Mas ele volta aqui Tem que encaixar e desencaixar de novo É esse Esse bagulho aqui Onde essa célula não consegue ver O tempo da bateria Esses bagulhos Mas sempre ele volta Tem que ver Eu vou ver Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tem que ver A gente até